Vou contar. Cheguei aqui, os cabeleireiros já estavam nos seus bons drinks, igual a minha amiga Luísa Marilac. Ela é uma patroa maravilhosa. Cheguei, aí fui super já recepcionada pela Fabi, assessora, que também já estava bebendo. É verdade, eu tenho que falar. E todo mundo com roupas assim, coloridas, de arco-íris, assim como a dela. Então assim, maravilhosa, sabe? Unhas, né? As unhas também incríveis. Decoradas. Olha as unhas maravilhosas, todo mundo pintado. Então assim, ela fez com que todos os funcionários estivessem vestidos com a parada, com as cores da parada. Porque aqui, além de eu ter os funcionários que são, eu tenho mães de pessoas, de gays. Pessoas LGBTs. Aham, então, assim, a gente é muito LGBT. Eu nasci no corpo errado, acredito que sim. Maravilhosa. Maravilhosa. Tinha bolo também, bolo arco-íris. Tinha dois bolos, três, dois bolos arco-íris. Deliciosos também, incríveis. Nossa, então assim, é muito bom isso. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo acontecer isso em um salão. E você sempre inovando, né? Ah, eu gosto. Gosto de inventar coisas. Gosto de inventar coisas.